Olá, meu nome é Lucas, eu realizei uma iniciação científica titulada Estudo das Interações entre os atores de ecossistema de embalagens, com a orientadora Camila Castro e a professora Janaína Mascaretes. Então meu objetivo é realizar um estudo sobre o ecossistema da logística reversa das embalagens de vidro e analisar o fluxo de materiais envolvidos em toda a cadeia a fim de identificar possíveis efeitos rebotes. Os ativos específicos é estudar as alternativas do gerenciamento dos resíduos de vidro, identificar os impactos positivos e negativos da logística reversa e da enciclagem, identificar possíveis efeitos rebotes nesse ecossistema de vidro, que é o principal objetivo, e alimentar a base de dados do ecossistema circular envolvendo entrevistas com atores. A metodologia, a primeira etapa envolveu a revisão da literatura e a leitura de notícias, a segunda etapa é a codificação utilizando o MaxQGA, e a terceira etapa, como mencionado, é realizado em entrevistas com atores do ecossistema. Então o primeiro objetivo específico, a gente baseou bastante no Putin em 2017, ele falou bastante sobre as estratégias dos 9x. Então nós procuramos para todas as estratégias como que tinha o gerenciamento de resíduos de vidro, principalmente envolvendo embalagens com esse material. E a gente encontrou que a reciclagem, reuso, recuperação e reaproveitamento são os mais encontráveis e mais aplicáveis, e posteriormente para outros objetivos vai focar bastante nessas quatro esferas. Então, segundo objetivo específico, a gente leu bastante notícias e matérias, foi em torno de 40 entre 2019 e 2022, para ter dados mais reais mais recentes, envolvendo logística reversa das embalagens, iniciativas de empresas e setor público, e a gente encontrou bastante sobre questões sociais, envolvendo cooperativas e catadores, e fomos para o MaxQGA. Foi possível construir esse gráfico, então a gente consegue fazer essa conclusão desse desequilíbrio, que há muito mais impactos positivos ambientais, envolvendo a coleta de embalagens, diminuição de uso de recursos, diminuição de CO2, e tem mais impactos negativos econômicos e sociais, envolvendo aumento do trabalho informal, acidentes pelo descartinho correto, alto custo do transporte, possível encarecimento do produto, entre outros. O terceiro objetivo específico é, então, o efeito rebote, que esse aumento da eficiência pelas estratégias circulares é minimizado pelo aumento dos níveis de produção e consumo, que é aquele falso ambientalmente correto. A gente conseguiu construir esse gráfico, envolvendo consumo, logística reversa, reciclagens e produção, e a gente consegue ver também que os efeitos rebotes ambientais são bem menores que os econômicos e dos sociais, voltando para aquela conclusão de que há muito mais impactos negativos econômicos e sociais do que ambientais. E o quarto objetivo específico, que é das entrevistas, a gente montou um protocolo de entrevistas envolvendo o católico das empresas, sustentabilidade, como que esse material é gerenciado, como acontecem as parcerias e se há tecnologia envolvida. E o objetivo das entrevistas é estudar como é a cooperação entre os atores do ecossistema, quais são os obstáculos para que o ecossistema de embalagem de vidro se chamar circular, e identificar o fluxo de materiais e de produtos do Brasil na prática. Então foi realizado essas entrevistas, sendo quatro com empresas, uma organização sem lucrativos e com uma associação. A gente conseguiu montar esse fluxograma de materiais e a gente percebeu que muitos dos fluxos vão para a cooperativa, envolvem o catador, o que dá para a gente essa importância social dentro do ecossistema, a importância de catadores, a importância dessa coleta para o ecossistema funcional. Então, a conclusão, foi identificado melhoria na gestão de embalagem de vidro, uma abertura para novos estudos, com aplicação de tecnologias, porque esse ecossistema não é muito tecnológico, não utiliza tecnologias, muitas coisas ainda são manuais, incentivo para novos modelos de negócios na equipe das vidrilhas de bebidas, envolvendo as questões sociais, e incentivo para novos hábitos de consumo e desenvolvimento sustentável. Obrigado. 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 Obrigado.